Música 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 Mantém seu bilhete sempre carregado Invite imprevistos e aproveite as integrações que a nossa cidade oferece Carregue seu bilhete nos postos de alto atendimento em qualquer terminal ou estação de trem ou metrô, nas bancas e lojas credenciadas e também pela internet. Carregue seu bilhete nos postos de alto. 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 Route 1, Central Avenue 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 Route 2, Central Avenue Route 1, 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 Central Avenue